O governador Flávio Dino esteve na assinatura do programa Avança que visa fortalecer a regularização de idade escolar O termo foi assinado entre o governo do estado, prefeituras e o governo do Ceará e o programa será realizado em 31 municípios maranhenses com baixos indicadores educacionais Cumprida essa etapa dos 31 municípios que foram inicialmente selecionados a nossa intenção é em 2018 pelo menos dobrar o número de municípios que receberão esse apoio financeiro e material do governo do estado para melhorar suas redes municipais e com isso nós podemos em colaboração obter um IDEB, um índice de desenvolvimento da educação básica no Maranhão cada vez melhor Para a largada do programa, cerca de 200 professores e técnicos das redes municipais de ensino receberão formação com foco na regularização da idade de acordo com a escolaridade dos alunos e será destinada a estudantes do ensino fundamental Está procurando mais programas para que incentive nossos alunos a procurar a escola não desestimular eles, eu vejo que ele está se interessando muito por essa parte Após a seleção dos professores, a Seduc capacitará esses profissionais para que sejam mediadores de intervenção pedagógica como os alunos das redes municipais Este é o grande diferencial do programa Avança É a colaboração do governo estadual com as prefeituras municipais para a correção do fluxo escolar E essa correção do fluxo é um dos itens que compõe o IDEB e portanto é uma ajuda que o governo do estado do Maranhão dá aos municípios, ou seja, às redes municipais é um ensino fundamental para a melhoria do IDEB das redes municipais